E o episódio misto tem uma característica que a gente precisa pensar. Eles são mais difíceis de tratar. Eles respondem menos ao tratamento. Tem tratamento? Tem tratamento. Tem melhora? Tem melhora. Porém, é mais lento. Porém, é mais difícil. Responde menos aos medicamentos. E a gente até sabe que existem medicamentos que não são tão bons assim para o episódio misto. O lítio, por exemplo, pode não responder tão bem quando o episódio é misto. Ele pode precisar de ajuda. Se uma pessoa está no episódio misto, ela pode usar o lítio. Tudo bem. Mas é provável que só o lítio não dá conta do recado. Se a mania é pura, provavelmente o lítio sozinho, e para quem não conhece o lítio, não se preocupe que na aula 7 você vai conhecer. O lítio é um estabilizador de humor. Estabilizador de humor. Mas para o episódio misto, ele vai precisar de ajuda. Ele não costuma dar conta do recado sozinho. Outros medicamentos podem ser mais indicados nesse momento. Principalmente, aripiprasoluras, dono, olanzapina, associação de olanzapina com ácido valpróico, olanzapina com lítio. Várias possibilidades nós temos. E o que é unânime nas diretrizes? Porque aqui eu tenho uma má notícia. Outra má notícia, infelizmente. O episódio misto, ele é pouco estudado na ciência. Por quê? Porque ele é complexo. Porque ele é confuso. Porque ele é difícil de entender. E o cientista, ele quer a coisa mais pura possível. Porque aí, se acontecer um resultado, ele sabe que não foi devido a alguma confusão. Ele quer isolar as variáveis. Ele quer deixar o mínimo de variável possível acontecendo. Para eu saber que, se um acontecer, é por causa do outro. Episódio misto não é assim. É bem mais confuso. Por isso, nós temos menos estudos com episódio misto. Infelizmente, porque precisaríamos. Por que precisaríamos? Porque hoje vocês aprenderam que até um terço, dois terços das pessoas de transtorno bipolar fazem episódio misto na vida. Não é uma minoria. Então, a gente tem menos estudos para episódios mistos. Porém, eles podem melhorar? Podem melhorar. Mas, provavelmente, vai demorar mais. Vai precisar de mais medicamento. Então, se você está no episódio misto, paciência. Paciência. Pode demorar mais para melhorar. Eu sei que é difícil, porque sentir isso é muito ruim. Porém, é necessário. Porque, na maioria das vezes, demora um pouco mais. Mas melhora. Mas melhora. Eu sei que é um pouco mais. Eu sei que é um pouco mais. Eu sei que é um pouco mais. Obrigado.